Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar da série Uma Advogada Extraordinária da Netflix, que eu estou simplesmente apaixonada. É um drama coreano, muito legal, e é sobre ela que eu vou falar hoje. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Insta, que tem conteúdos diferentes, e na descrição do vídeo sempre tem o link para a newsletter, que tem mais profundidade. Eu falo de romances suspensos, meus gêneros preferidos. E vamos para uma Advogada Extraordinária, essa produção sul-coreana, que eu estou adorando. Aliás, eu estou num momento Coreia do Sul total. Até para a Coreia eu estou torcendo na Copa, apesar que eu acho que a minha torcida não funcionou muito, mas tudo bem. Mas eu estou apaixonada pelas séries. Eu já falei do Round 6 aqui, que eu amei. Tem uma pegada bem diferente de uma Advogada Extraordinária, que é mais leve. O que acontece nessa série em 16 capítulos? A gente tem uma Advogada brilhante, com um QI super alto, que teve as maiores notas na Universidade de Seul, porém, ela está dentro do espectro autista. E é muito legal. Você pensa assim, puxa, vai ser um ciclite, como eles chamam em literatura, os livros que acabam tendo um personagem que está doente e tal. Não, não tem nada disso. Ela vai discutir temas super atuais, que a gente encontra no nosso dia a dia. Só que na pele dessa Advogada peculiar, incrível, maravilhoso, é super sensível à série. Olha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de algumas características, de algumas curiosidades da série. A começar pela única roteirista. A gente tem uma única roteirista durante toda a série, os 16 capítulos. Eu imagino que ela foi feita para ser em uma única temporada, porém, o sucesso foi tanto que já estão planejando, já estão trabalhando nessa segunda temporada, que chega na Netflix, provavelmente, em 2024, porque o elenco não estava disponível, eles não estavam exatamente preparados para isso. E é fundamental esse elenco. Eles escolheram super bem cada um dos atores, em especial a que vive a advogada doutora Wu. Sim, as minhas pronúncias de coreano são péssimas, mas vamos lá, vamos tentar. O nome dela é Wu Jung Wu, que é vivida pela atriz Park Jung-Bin. E o diretor e a roteirista, na verdade, eu não sei se é um diretor ou homem, agora fiquei em dúvida, mas vou chamar de diretor de forma geral, que também é único para a série toda, para os 16 episódios. Eles tinham em mente a Park Jung-Bin, para eles era essa atriz que ia viver, a doutora Wu, que é essa advogada brilhante. E eles acertaram demais da conta. A atriz estava fazendo uma outra série, e eles esperaram por ela por um ano, mais ou menos, porque era tão certeiro a escolha que eles acharam melhor esperar. E ela ficou em dúvida em aceitar o papel, porque ela não conhecia o comportamento, ela não tinha tantas informações sobre o autismo, e ela ficou um tanto relutante em aceitar, com medo de ofender os autistas, ou ofender parentes, devido a uma interpretação errone, exagerada, ou o que fosse, mas ela acabou aceitando, depois de conversar com especialistas, e de acordar, ter um acordo entre eles ali, o roteirista, o diretor, que eles aceitariam que ela vivesse uma interpretação disso. Não seria, ela não faria, ela não ia atrás de uma pessoa que tivesse determinada característica no espectro autista, para fazer essa representação. Ela criaria uma leitura dela, seguindo as ideias do roteiro e tudo mais. E eles aceitaram essa possibilidade, e foi assim que ela viveu a doutora Wu. Wu, é Wu. Vamos lá. Então, essa história, ela é muito delicada, e nesses 16 capítulos, a gente vai sendo surpreendido por tramas. Em cada um deles, a gente tem um caso acontecendo, às vezes o caso se desdobra em dois episódios, e é assim, ela tem algumas características, né? Que refletem esse espectro autista, que seria, por exemplo, o incômodo quando alguém te toca. Eles não gostam muito, sentem um incômodo, e ela mostra isso. Da mesma forma, não olhar diretamente nos olhos de quem ela está conversando. Ela acaba colocando essa característica, e tem um assunto de preferência, um assunto de interesse especial. Parece que isso também é bem típico. E no caso dela, são as baleias, o que deixa a gente muito fofa a série. Porque ela está pensando, ela vê uma baleia passando. Ela faz sempre um paralelo ao assunto que ela mais domina, que ela mais gosta, que é baleias. Claro que ela também tem uma memória fotográfica, ela decora absolutamente tudo que ela lê, ela sabe encontrar a página, o item da página, onde ela leu aquele assunto. Isso faz com que ela seja extraordinária como advogada, porque ela lembra detalhes da lei, ou detalhes de algum depoimento, e consegue reverter o caso ali no tribunal, quando a coisa está indo, não está indo tão bem. Ela sempre surge também com uma interpretação diferente, porque ela olha tudo com esse olhar diferente, peculiar dela. Então, isso é muito legal. Deixa, assim, a série muito, muito fofa. E não é que não tenha conflito, tem demais, aliás. Ela é sempre questionada de estar ocupando aquele espaço ali, pelos colegas dela. A gente vai conhecendo aos poucos, um deles vai tentar puxar o tapete dela o tempo todo, porque ele se sente injustiçado, porque ela é superior a ele. Ele tem essa leitura. Já a outra bonitinha, que bota um bob na franja, assim, que é muito bonitinha ela, a gente vai ver que ela tem essa resistência quando a doutora Wu chega, mas ela vai ajudar também. Ela que abre as garrafas de água, ela que cuida, e ela vai defender sempre a doutora Wu, mesmo pensando que, mesmo tendo estudado com ela na universidade, sabendo de todo esse entorno, de todas as características, ela fica meio cansada disso, mas é interessante que reflete o nosso dia a dia, num escritório. As pessoas tentando puxar o tapete da outra, fazendo fofoca, fazendo intriga. O comportamento humano que é bem explorado e fica muito legal. Muito legal. Teve um dos episódios, eu não terminei de assistir, eu tô, acho que no décimo episódio, teve um episódio onde ela recebe uma pergunta que você imagina assim, nossa, essa pergunta é uma pergunta extremamente emocional, e eu imaginei assim, nossa, quero ver o que a doutora Wu vai responder, porque poderia descambar pra um melodrama, pra uma resposta nada a ver, algo assim não. O roteiro é primoroso, ela dá uma resposta tão bonita, e ao mesmo tempo ela se posiciona, ela dá como se fosse um tapa na cara, como dizem, com a luva, mas é tão delicado, é tão inteligente. Eu tô apaixonada por essa série, né? O que mais que a gente pode falar, né? Essa série, gente, ela foi pra TV sul-coreana, e foi um baita sucesso, a ponto dos pontos turísticos, não eram pontos turísticos, mas os locais de filmagem se transformarem em pontos turísticos, né? Então a gente tem a porta giratória, ela trabalha num prédio de advocacia super chique, tem uma porta giratória, e ela não consegue atravessar essa porta, e aí tem o colega dela, que logo se encanta por ela, porque todo mundo se apaixona por ela, esse colega de trabalho fica apaixonadinho por ela e vai ensiná-la a vencer a porta giratória, porque ela não consegue fazer esse movimento, ela fica perdida, e ele faz como se fosse uma valsa pra ela dançar e passar pela porta giratória, e ele passa com ela. É tão fofa essa cena. Esse lugar, gente, é ponto turístico agora, todo mundo vai lá. Da mesma forma, o restaurante do pai dela, um restaurante de comida japonesa lá na Coreia do Sul. E ela come sempre o mesmo tipo de comida, ela é bem repetitiva nos atos dela, nas rotinas dela, a gente também, né? E esse restaurante é um restaurante de fato e entrou pro hall das... Ai, dos pontos turísticos de lá. Olha só que interessante, isso. Assim, de fato, eles tentam explorar locações que existem na Coreia, tanto nos arredores de Seul como um pouco mais longe. O que é cenário? São os tribunais, né? As cenas de tribunais, por exemplo, sim, são... E elas são bem repetitivas mesmo. Meu namorado tava falando isso. Ai, é sempre igual. Eles fizeram o cenário e utilizam pros julgamentos que estão acontecendo e é cenário. Cenário também são as salas deles, dentro do escritório. Esses ambientes interiores, eles usam o cenário, mas os demais estão virando pontos turísticos lá na Coreia do Sul. É uma nota altíssima no IMDB pra essa série, é 8.8. Tem dois episódios que batem o 9.1. Um desses é o episódio que eu tava comentando, esse que ela dá essa resposta um tanto... Nossa, dá uma resposta muito profunda e interessante. E o último episódio, ele tem uma nota acima de 9. é uma série de 2022 e aqui eu vou seguindo, amando, maratonando essa série sul-coreana e... E a minha mãe acho que apareceu um pouco no vídeo porque eu tô gravando na casa dela. Mas é isso. E eu acho que a gente tem, então, a sequência prevista pra 2024. Eu fico por aqui com essa indicação de uma advogada extraordinária porque é uma série extraordinária. E a gente se vê no próximo vídeo.